A investigação efetuada pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional concluiu-se que tem havido permissão pelos bancos comerciais de depósitos de avultadas somas de dinheiro em numerário nas contas das empresas de fachada para posterior transferência para outras empresas constituídas com a mesma finalidade. Refere ainda a investigação ao recurso abusivo de pagamento em cash nas transações comerciais. Os fundos pelas entidades comerciais beneficiárias são posteriormente depositados em contas de outras entidades comerciais ou pessoas físicas. Este é o centro comercial da Machava Sede. Todas estas instalações foram alvo de apreensão, foram apreendidas pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional. A PGR aperta o cerco contra o branqueamento de capitais. Um dado a ressalvar que todas as instituições e estabelecimentos comerciais estão a arranhar os vários compartimentos, estão a trabalhar normalmente. A TVM sabe que das investigações constata-se também que certos cidadãos nacionais e estrangeiros recorrem a terceiras pessoas entre os quais os empregados, amigos e familiares e ou outros em nome dos quais constituem sociedades unipessoais ou empresas em nome individual. Foram apreendidos 54 imóveis entre residências, empresas, hotéis, restaurantes e escritórios. Foram também apreendidos cerca de 40 viaturas. Incluem-se viaturas de top de gama, de alta cilindrada.